Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho apresentar mais uma obra que é lançamento pela VIDE Editorial, que é as principais correntes do marxismo, os fundadores do Lezek Kolakovsky. Bom, na descrição do vídeo eu vou deixar o link para quem quiser adquirir, na verdade são três volumes e vou deixar também um cupom de desconto para ser usado no site da VIDE. Bom, então são três volumes, eu vou falar hoje especificamente desse volume que tem como subtítulo Os Fundadores. O Lezek Kolakovsky era um escritor, filósofo polonês, que viveu entre 1927 e 2009. Bom, diferente geralmente das obras que se tem no mercado, quando se fala de marxismo, ele vai fazer uma análise, digamos, profunda e quase exaustiva das principais correntes e das principais ideias. Contudo, ele abrange de tal forma que ele vai partir de escritores que precederam Marx, e aí eu vou falar um pouquinho disso aqui agora mesmo, e também ele vai falar do desenvolvimento dos escritos de Marx, Engels, dos materialistas ao desenvolvimento, por exemplo, que deu Marx a partir de Hegel e dos vários outros que precederam, até chegar na prévia ali do leninismo. E eu pretendo também fazer depois um vídeo um pouco mais extenso sobre essa obra, lendo alguns outros trechos. Bom, então o Kolakovsky vai dizer o seguinte no prefácio. O marxismo foi uma doutrina filosófica ou semifilosófica e uma ideologia política que foi usada pelo Estado comunista como a fonte principal de legitimidade e fé obrigatória. Essa ideologia é incontornável, não importando se as pessoas acreditavam nela. No último período do domínio comunista, Mao chegou a existir como uma fé vital. A distância existente entre ela e a realidade era tão grande, e as esperanças do futuro feliz do paraíso comunista estavam desaparecendo tão rapidamente que tanto a classe governante, isto é, o aparato partidário, quanto as pessoas governadas estavam conscientes do seu vazio. Mas ela permaneceu oficialmente obrigatória, precisamente pelo fato de que era o principal instrumento de legitimidade do sistema de poder. Se os governantes realmente queriam comunicar-se com aqueles que lhes estavam submetidos, eles não usavam a grotesca doutrina do marxismo-leninismo. Em vez disso, eles faziam apelos a sentimentos nacionalistas, ou no caso da União Soviética, a glória do império. A ideologia acabou por ser desmantelada junto do império. O seu colapso foi uma das razões pelas quais o sistema de poder comunista se extinguiu na Europa. As doutrinas filosóficas que desfrutaram, por um longo tempo, de uma popularidade considerável, e aquilo que se chamava economia filosófica, marxista realmente não foi, no sentido atual da palavra, nada senão um sonho filosófico, nunca se extinguem inteiramente. Elas mudam de vocabulário, mas sobrevivem no subsolo da cultura, e embora miúdes sejam pouco visíveis, elas ainda são capazes de atrair as pessoas ou de as aterrorizar. O marxismo pertence à tradição intelectual e à história política do século XIX e XX. Como tal, é obviamente interessante, na companhia das suas pretensões interminavelmente repetidas e frequentemente grotescas, de constituir uma teoria científica. Contudo, essa filosofia acarretou algumas consequências práticas que viriam a fazer à humanidade uma infelicidade e um sofrimento indescritíveis. A propriedade privada e o mercado foram abolidos e substituídos pelo planejamento universal e abrangente. Um projeto completamente impossível. Perto do fim do século XIX, foi percebido, sobretudo, por anarquistas, que, concebida dessa forma, a doutrina marxista era um projeto para a conversão da sociedade humana num campo de concentração gigantesco. É bem verdade que essa não foi a intenção de Marx, mas foi o efeito inevitável da utopia gloriosa e benevolente que ele criou. Bom, é interessante porque o autor, durante todo esse primeiro volume, ele faz a exposição das doutrinas marxistas de modo bem imparcial. Ele cita textos inteiros e passagens inteiras, por exemplo, de Marx e de Engels, e ele fala assim, eu vou aqui aplicar as interpretações mais benévolas. E aí ele faz a citação do trecho e a sua interpretação. Bom, além de, como eu disse, falar desses pensadores mais próximos que precederam Marx, ele vai entrar na filosofia, vai fazer o seu comentário, desde as origens da dialética, partindo do sentimento de contingência humano, ele vai passar por Plotino, por exemplo, ele vai falar sobre Plotino e a criação, e Plotino nós sabemos que foi influenciado, ele era um neoplatônico, influenciado, ou seja, por Platão, mas ele estava ali próximo de Santo Agostinho, já por volta do século IV d.C., enquanto Platão estava no século IV d.C., Plotino era esse neoplatonista, mas ele vai falar de Erigna e a teologia cristã, ele vai falar de Mestre Eckerd, também de Nicolau de Cusa, e aí, quando ele entra no hegelianismo, ele vai fazer uma exposição de como Hegel achava o papel do Estado, por exemplo, a sua intermediação entre os sujeitos e qual era o seu papel. Ele aí vai falar sobre a esquerda hegeliana, David Strauss e a crítica da religião. Ele vai mostrar, por exemplo, a filosofia, como ela deixou de ter um papel de interpretação e entendimento do passado para se transformar numa filosofia da ação, e aqui ele vai citar Conde Augusto Ciesowski, por exemplo, e ele vai falar justamente daquele papel que Marx fala, que não cabe ao filósofo interpretar, mas transformar a realidade. Ele vai falar de Bruno Bauer e de vários outros. Eu pretendo falar Arnold Rouge, o pensamento e o desenvolvimento do pensamento de Marx no tempo. E aí ele fecha o volume falando dos três principais temas do marxismo. Ele vai falar do tema romântico, como Marx via a questão da reificação da sociedade, que o marxismo restituiria ao ser humano a sua condição de humano, enquanto os meios de trabalho, o trabalho da forma que era visto por ele, ele causava a reificação, ou seja, dispersonalizava, ele alienava o ser humano. Então ele vai falar desse caráter romântico. Do caráter prometeico-faustiano, lembramos que aqui ele está fazendo referência a Prometeu, da mitologia grega, Prometeu, que tem uma peça que se chama Prometeu Acorrentado, Prometeu era um titã, e quando nós falamos de Faustia nós estamos falando de Fausto, do Goethe. E ele vai arrematar de como o leninismo vai transformar a filosofia de Marx e Engels, que era uma filosofia social, num aspecto político, instrumentos políticos de transformação, que era algo que, segundo ele, Marx ainda não tinha feito. Então ele vai fazer essa transformação. Ele vai dizer o seguinte, o passo seguinte era o de extrair conclusões práticas e traduzir a promessa da linguagem de um programa político, que é o que Marx não tinha feito. Então ele vai terminar esse volume falando do marxismo como uma fonte para o leninismo. Também no decorrer da obra ele vai citar as inúmeras interpretações e cita uma plede de autores que discordavam entre si em relação à interpretação da própria doutrina marxista. Nós vemos que logo após a morte de Marx já há essa discussão entre o verdadeiro marxismo. Então o livro é muito rico para aqueles que têm essa ideia de, independente do posicionamento político, a exposição do Kolakowski, eu vi que ela é bem. Ele deixa para fazer os comentários a respeito do marxismo bem ao final do livro. Então ele vai tentar fazer, no decorrer desse desenvolvimento, ele vai observar as interpretações que geralmente são mais aceitas, desde Plotino, passando pelos anteriores, digamos ali que estão nos primeiros séculos da era cristã, até chegar no marxismo, ele vai fazer essas interpretações, como ele mesmo diz, tentando partir do aspecto mais benévoa, as interpretações menos pejorativas do possível. E ele vai arrematar com essa parte. Então aqui está o primeiro volume, principais correntes do marxismo, do Kolakowski. Um abraço e até a próxima.